Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literature-se em pleno especial de Natal. Hoje nós vamos conversar sobre um conto do Gork, que é Sonho de uma Noite de Natal. Bom, então eu tenho essa ediçãozinha aqui, que é Os Melhores Contos de Natal. Aqui tem uns 15, 16 contos e eu selecionei 5 contos para conversar aqui com vocês. E são contos, assim, que teoricamente tem a temática natalina inserida neles. Mas, como vocês puderam perceber até o momento, os dois contos que eu já abordei aqui no canal não tiveram, assim, essa temática natalina tão explícita. Na verdade, não tiveram. Só se passava, basicamente só se passava na Noite de Natal. Esse daqui, esse conto do Gork, ele não se passa na Noite de Natal. Ele vai tratar sobre um conto que o narrador escreveu sobre a Noite de Natal. Não sei se vocês entenderam. É como... é uma metalinguagem, né? É como se o conto estivesse dentro do conto. O que é muito bacana, porque nós fomos apresentados a um personagem escritor. E, por si só, a gente fica se perguntando o que isso tem a ver com o próprio escritor. Se isso é uma espécie, né, de um eu dele ali dentro. Se ele escreveu sobre uma angústia dele. Por quê? Esse foi um dos contos que eu mais gostei de ter lido até hoje, gente. Porque ele vai tratar sobre o papel do escritor. E eu acho que tem sim um pouco dessa temática natalina inserida aqui. Porque ele vai falar que numa noite ele foi dormindo, conseguiu dormir direito. Porque ele tinha acabado de escrever um conto sobre um casal de idosos miseráveis. Que, na Noite de Natal, congelaram no meio da rua. Por serem pobres e estarem sem esperança ali, enfim. Me desculpem esse vizinho que tá batendo, enfim. Ele resolveu agora, seis horas da tarde, começar a fazer isso. E a gente percebe que escrever aquele conto deixou ele bem assim, remexido, sabe? Não sei se essa palavra existe ou se pode ser inserida aqui. Mas a gente percebe que é um conto bem sobre pessoas miseráveis mesmo. Sobre pobreza. Bem no Natal. E aquilo, então, pesa no coração dele. E uma coisa sensacional desse conto, que aliás está na página 225 pra quem tem essa ediçãozinha igual a minha. Uma coisa sensacional é como ele descreve a maneira como ele não conseguiu dormir. Ele vai falar sobre o relógio, o tic-tac do relógio. E apesar de não dizer explicitamente que o tic-tac do relógio incomodou ele, a gente percebe. Conforme ele descreve o próprio tic-tac, a gente percebe que isso daqui foi um dos motivos dele ter perdido o sono. O que é muito sensacional. É igual o Machado da Cis, como eu comentei com vocês no vídeo sobre o conto do Machado. Que não diretamente, mas indiretamente, ele faz a gente sentir, a gente entender o que ele quer passar pra gente. O tic-tac apressado, incansável, voltava a dominar os murmúrios do inverno. E aquele tic-tac seco, monótono e teimoso, em sua marcha para a eternidade, impunha-se ao meu cérebro, ressoava dentro dele. Esse impunha-se ao meu cérebro, ressoava dentro dele, dá pistas. Claro, bem... até quase explícitas, nem tanto, mas ele não diz diretamente. Mas isso do tic-tac marchar para a eternidade já diz muita coisa, né? Só que, como vocês perceberam, o nome do conto, Sonho de uma Noite de Natal, ele vai então sonhar, ele vai conseguir dormir, mas ele vai sonhar com os seus personagens. E não só aquele casalzinho de velhos, miseráveis, pobres, não. Todos os seus personagens que voltam pra falar com ele, só que a gente percebe que são todos miseráveis. E eles estão ali pra reclamar disso. Reclamar dele só escrever sobre coisas miseráveis. deles falarem que na época de Natal a gente quer saber ler coisas felizes, e não sobre coisas tristes que massacram o nosso coração. Ele acorda, assim, sobressaltado, sabe? E ele já vai logo rasgando o conto ali dos dois senhorzinhos, porque isso realmente toma ele por inteiro. É lindo esse conto, sensacional. E como eu disse pra vocês no conto de Jack London, que aquele lá era o mais curto, não, esse é o mais curto. Ele só tem uma, duas, três, quatro páginas, três páginas e meio. É muito curto e ele consegue isso. Consegue ser muito bom. Então é isso. Fica aqui uma indicação, uma forte indicação de um conto muito bom pra vocês. E é de leitura não só pra essa época do Natal, você pode ler quando você quiser. Mas olha, muito bom, muito bem escrito. Eu adorei, foi muito válido. E vocês, vocês gostaram? Contem aí pra mim que eu estou super curiosa. Então vou ficando por aqui. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um joinha que vai me ajudar bastante na divulgação. E também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.